Fofão é a 1514 Que aí vem? Qual é o QTH da viatura do setor 2? Qual é a lição? QSL, é a viatura do setor 1, por favor Tem que ter quatro anos na passagem Tchau Tchau, tchau. O trabalho de investigação durou cerca de dois meses e no dia de ontem é uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós conseguimos prender essas duas pessoas que estavam em poder nesse armamento desses produtos de roubos. Só eles são envolvidos com tráfico de drogas, roubos e extorsão mediante sequestro. Eles foram encaminhados para o presídio, ele para o presídio de Laguna e ela para o presídio de Tubarão. Essa aqui é uma arma que se você aperta o gatilho, enquanto você segurar ela fica disparando. É uma arma automática. Bom, os agentes de inteligência receberam a informação de que um indivíduo que estava comandado de prisão em aberto iria se deslocar até o hospital Acredito do Barão, o HNSC, iria pegar a namorada e eles se deslocariam até a residência dela, que fica no bairro Pontinha das Laranjeiras e Laguna. Eles então exerceram a vigilância e quando verificaram que o cidadão efetivamente havia deslocado para lá, entraram em contato com a Polícia Civil, que também estava monitorando o cidadão, bem como com a Polícia Militar aqui de Tubarão, que passaram a atuar juntos e organizaram um cerco à residência. No quarto do casal, foi encontrado a ametralhadora, o revólver calibre 38 e vários objetos desses que são apresentados aqui. O fiat siena, que o indivíduo estava utilizando, foi encontrado a calibre 12, um colete balístico e três rádios transmissores que copiam a frequência da Polícia Militar de Tubarão. Então, frente a isso, foi dado voz de prisão ao indivíduo e foi encaminhado até a Central de Polícia de Laguna. Dia a dia, com o Diário do Sul